Queria entender quem foi um cara, assim, que pra você te ajudou, te deu uma visão boa, assim, de técnico mesmo. Assim, boa pergunta. Eu tenho um grande amigo que morreu ano passado, o Tino Jerozzi. É o cara, o gênio da Argentina, que ele pegava os caras 200, 250 e metia 50 do mundo. Depois os caras davam um pé na bunda dele, que ele era muito doido. Ele não tinha disciplina nenhuma. Mas ele fez isso com cáudio, com uma porrada de gente. Esse cara me ensinou muito tênis. O Boletieri, um cara que eu conheço desde o ano 80 e pouco, e ele não é um grande, não era, né, que morreu agora há pouco, não era um grande conhecedor de tênis. Mas, cara, na parte de motivação, você saía convicto que você ganhava do Federer. Você saía convicto que você ganhava do Federer. E o Villas, né, cara, a minha história com o Villas, a nossa proximidade, nossa amizade, nossa convivência, é um cara que estuda tênis, estudioso de tênis. Sabe que, com aquele jeito maluco dele, me ligar duas da manhã, me chamando de Leão. Ô, Leão, sabe o que eu descobri? O quê? Que a gente não pode errar a primeira bola. Falei, caralho, eu sei isso desde que eu tenho 10 anos. Mas o que você não sabia é que toda bola é a primeira bola.